Olá pessoal da KJP aí faz tempo que não trago vídeo né para vocês vamos lá trabalha muito para terminar o material o mais rápido possível questões da lista do áudio número 168 tá já terminei dois materiais tá pessoal vou para o terceiro agora e quando eu terminar ele aí eu anuncio aqui os materiais à venda tá ok Claro você quiser comprar o que eu já tenho fala com seu WhatsApp Ok tem um link também na descrição do vídeo e esse QR Code aqui também é meu zap zap Ok vamos lá simbora para as questões de hoje são atribuições da do colegiado microrregional exceto letrar instituir diretrizes sobre o planejamento a organização e a execução de funções públicas de interesse comum a ser observadas pelas administrações direta e indireta da própria autarquia microrregional ou de entes da federação integrantes da microrregião ou com ela convenhados bem deliberar sobre assuntos de interesse regional em matéria de maior relevância nos termos do regimento interno se especificar os serviços públicos de interesse comum bem como quando for o caso as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos responsáveis exceto quanto a unificação de sua prestação de propor critérios de compensação financeira aos municípios da microrregião que suportem ônus decorrentes da execução de funções ou serviços públicos de interesse comum letrei definir a entidade reguladora responsável pelas atividades de regulação e de fiscalização dos serviços públicos que integram funções públicas de interesse comum da microrregião bem como estabelecer as formas de interesse comum de prestação deste serviço e tem incorreto letra a b c d o letra e e e e aí o gabarito da questão aqui pessoal é a letra c tá não é certo então é inclusive quanto a unificação de sua prestação tá especificar os serviços públicos de interesse comum bem como quando for o caso as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos responsáveis inclusive quanto a unificação de sua prestação questão 9 lá terceira cada autarquia microrregional estabelecerá em seu regime eterno os procedimentos adequados a participação popular observadas as seguintes os seguintes princípios exceto letra a divulgação dos planos programas projetos e propostas com antecedência mínima de 10 dias b o acesso aos estudos de viabilidade técnica econômica financeira e ambiental c a possibilidade de representação por discordância e de comparecimento a reunião reunião do conselho participativo e do comitê técnico para sustentação d o uso de audiências e de consultas públicas como forma de se assegurar o pluralismo e a transparência qual o gabarito está errado letra a b c ou d gabaritaço da questão pessoal é a letra a tá o mínimo aqui não será de 10 dias tá segundo a lei o o mínimo aí é de 15 dias tá para o artigo décimo inciso primeiro a divulgação dos planos programas projetos e propostas com antecedência mínima de de 15 dias tá pessoal gente estou vendo um erro de autografia tá eu corrigi no material só quando eu passei por slide ele voltou tudo que era antes tá que a lei tá assim tá cheio de erro ortográfico o acesso mencionado no inciso 2 do cap não poderá prejudicar sigilo ou acesso restrito a informações em razão de disposição legal ou regulamentar a nossa última questão o secretário-geral e o responsável o secretário-geral é o representante legal da entidade intergovernamental cumprindo-lhe da execução as deliberações do colegiado microrregional o secretário-geral participa com voto de todas as reuniões do colegiado microrregional sendo responsável pelo registro e publicidade de suas artes suas atas 2 secretário-geral será eleito pelo colegiado microrregional dentre os membros do comitê técnico sendo exonerável adinuto o juiz da maioria de votos do colegiado a juízo da maioria de votos do colegiado 3 o vago cargo secretário-geral ou impedido o seu titular exercerá inter interinamente as suas funções o secretário de estado da infraestrutura dos recursos hídricos e do meio ambiente quais estão corretas letra a um o gabarito da questão pessoal é a letra de tá porque é sem voto tá pessoal é sem voto tá veja bem artigo 12 para o primeiro secretário-geral participará participa sem voto de todas as reuniões do colegiado microrregional sendo responsável pelo registro e publicidade de suas atas é só um despeço agora tá são 20 para meio dia eu vou ter aqui para o canal mais tarde porque eu tenho que sair para resolver umas coisas aqui no carro então de noite eu trago mais vídeo para vocês tá fica com Deus bons estudos material falar comigo no WhatsApp está aqui na descrição do vídeo atendimento 24 horas por dia tá eu não durmo vou ajudar vocês eu não durmo tá quer falar com dois amanhã três horas quatro horas eu estarei acordado esperando a sua mensagem fica com Deus bons estudos aí brigadinho tá eu durmo mas se você mandar uma mensagem eu respondo tá tchau